Dizem que Kourtney Kardashian estaria sendo afastada dos próprios filhos por ninguém menos que Travis Barker, seu atual marido. O que parece uma grande história de amor pode estar beirando um relacionamento tóxico. Nos últimos tempos começou um burburinho de que, para além da lambeção em público de Kourtney e Travis, tem gente falando que tem alguns traços tóxicos no meio desse relacionamento. E a Kourtney parece que não está enxergando esse afastamento dos filhos como tóxico. E, na verdade, ela quer culpar o Scott por isso. Será que o Travis passou de mocinho apaixonado para vilão nessa história de amor? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Totobown, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo. Porque, gente, falta menos de mil inscritos para bater 300 milhões de inscritos aqui nesse canal. Então vamos fazer uma campanha para o ecossistema crescer cada vez mais? Já compartilha esse vídeo, porque eu garanto que a fofoca hoje está suculenta, apesar de estar falando do caveirão que é puro osso. Desde que Travis e Kourtney assumiram o relacionamento lá em 2021, a dinâmica do casal tem levantado várias questões. Principalmente pela mudança de não só comportamento, como também estilo de Kourtney Kardashian. Eu queria que a gente conversasse agora sobre o motivo por essa mudança. De onde veio? E será que tem dedo do Travis nessa história? Claro que, assim, isso não é uma coisa que aconteceu só com a Kourtney. A Kourtney também mudou bastante de estilo quando ela começou a se relacionar com Kanye. Mas eu acho que foi uma mudança menos abrupta e isso também é normal, né? Quem não conhece uma pessoa que muda depois que começa a namorar? Mas o jeito que a Kourtney mudou, isso já é um caso mais difícil de acontecer. Aí fica aquela pergunta, né? Será que ela só está descobrindo uma coisa nova e quer ficar parecida? Ou, na verdade, é uma crise de identidade e ela muda de personalidade de acordo com o macho que está namorando? Esse é um problema que é até leve se a gente for comparar com o que eu vou te dizer agora. Por quê? Pra além das roupas, o que mais preocupa é o impacto desse relacionamento na convivência de Kourtney com seus filhos. A relação complicada, a torta de climão, que sempre foi servida toda vez que Scott, Travis e Kourtney estavam no mesmo ambiente. E o que os filhos de Kourtney, Penelope, Mason e Ren têm a dizer sobre as mudanças da mãe depois desse casamento. Se a gente for começar pelo estilo, a gente sabe que a Kourtney e o Travis se conheciam há bastante tempo. Muito antes deles começarem a namorar. Até porque eles eram amigos, praticamente vizinhos de condomínio. Aí, beleza, né? 2021, eles foram e assumiram o relacionamento oficialmente e tal. E desde então, ninguém desgruda os dois. E o estilo da Kourtney mudou da água pro vinho, né? Da crente pra roqueira. Tudo bem que, assim, lá no início, as Kardashians como um todo eram bem cafonas. Aí a Kourtney começou a dar uma refinada, né? Usou, assim, mais alfaiataria, mais decotes. Em termos de comportamento, realmente, ela sempre foi a mais diferentona das Kardashians, né? Enquanto Kiki e Khloe iam pra um caminho, a Kourtney tava em outro caminho completamente diferente. Mas a diferenciação até então era só de comportamento. Porque de roupa, ela sempre esteve no estilo Kardashian de se vestir. Aí foi começando a dar com caveirão. Que a mulher meteu botona, meteu umas caveiras, roupa preta, dia sim e dia sim. Até tatuagem temporária, a gata botou. Filha, vamos parar de passar vergonha, por favor, Kourtney. De banca! Sem se contar que ela resolveu bancar... Ai, meu Deus. Nós, eu e Travis, a gente é um casal muito... Muito do hack. Ai, a gente faz tudo pelo outro. A gente é muito extremo. Até tubinho de sangue do caveirão, a mulher estava carregando. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Uma coisa que me vem à cabeça é... Até onde Kourtney estaria mudando seu estilo pra tentar agradar e também pertencer ao mundinho do Travis? Porque se a gente for pensar, quando você começa a namorar alguém, o ideal é que essa pessoa goste pela pessoa que você já é. Não a pessoa que você vai ser. Mas parece que isso não vem só dela, né? E que tem um dedo aí do Travis. Porque quando eu falo assim, ai, pensa numa Kardashian que usa roupa preta, jaqueta de couro, botão pesado... A última que vem na minha cabeça é a Kourtney. Ou seja, não dá pra acreditar muito quando a pessoa muda da água pro vinho, né? Não parece que é de verdade. Inclusive, eu achei aqui um compilado de fotos com o estilo da Kourtney de acordo com cada boy que ela estava pegando. Quando ela estava com o Scott, era uma coisa assim, bem padronzuda, né? Bem casal de comercial de margarina. Não tinha assim, nada demais que você vai falar. Nossa, o estilo da Kourtney é esse? Era bem genérico. Tanto dele quanto dela, né? Aí depois que ela começou a namorar com o Iones, aí ela começou numa pegada mais fashion, né? Tinha ali uma informação de moda, uma textura, uns cortes inusitados e tal. Até porque o Iones é modelo, né? Então, querendo ou não, ela vai ficando também mais fashionista. Ela foi pra um casual chique, confortável. E aí depois, quando ela começou a namorar com o Travis, a gente vê que vem uma coisa mais underground, né? Preto, quase sempre. Umas coisas mais góticas, umas flores, transparência, umas roupas muito coladas. Ou então, muito, ai meu Deus, sou muito do rock. E esse estilo, desculpa, mas a Kourtney nunca teve no passado. Sem se contar que das irmãs, a Kourtney sempre quis ser a mais discreta. A que menos aparece. Aí foi começar a namorar com o Travis, que eles ficam com essa lambeção em público. Toda hora que você olha pra eles, eles literalmente estão osbejando, se lambendo. Então, eu acho estranho isso vindo dela, que inclusive, cogitou sair do Keeping Up With The Kardashians. I think everyone knows what my boundaries are. I don't feel like there's much more that I can give. I have other things to squeeze into my day. Not only is it other work, I had three parent-teacher conferences this week. The show is not my only thing in life. E assim, eu agora vou te fazer uma pergunta que é, quando você tá lá, de galera, saindo, aí tem um casal que começa a se pegar do seu lado. Como que você fica? Pra ser sincero, ficou levemente desconfortável. Às vezes eu acho, tipo assim, um beijinho, ok e tal, mas gente, é uma coisa de intimidade, sabe? A não ser que todo mundo esteja se pegando, um só se pegando, enquanto todo mundo tá conversando, eu acho estranho. Mas qual a importância da minha opinião na vida da Kourtney e do Travis, né? Nenhuma. Porém, todavia, entretanto, quando seus próprios filhos começam a reclamar disso, aí eu acho que a coisa muda de figura. No início, eles até eram assim, ok, mas foi passando tempo e eles começaram a apresentar esse desconforto, que só foi ficando cada vez mais evidente. E a diferença do meu desconforto pros filhos da Kourtney é que isso afeta a relação da família. A gente vê que esses traços tóxicos parece que estavam sempre lá, mas a gente nunca tinha percebido, nunca tinha dado muita importância, porque não tinha um histórico ali, né? Tipo, só tava acontecendo umas coisas pontuais. O noivado da Kourtney, se a gente for revisitar, foi uma coisa bem problemática. Primeiro, nenhum dos filhos dela tava presente. Segundo, quando ela ligou pra contar da notícia pra Penélope, a pobre menina começou a chorar, gente. E a menina fala, mãe, desliga. A Kourtney já faz bico, né? Repare no, is that taking me away? Isso tá me levando embora? Criança, gente, pode ser agitada, né? Encheu o saco, mas a sinceridade das crianças tem que ser apreciada. E aí a Kourtney depois contou pro Chuva, o Rain. Mãe, o que que é isso? Não é exciting! Isso não é legal, mamãe. E aí a Kourtney começa a rir. Mas aí depois vem uma tomada de consciência. Eu queria que as minhas crianças estivessem aqui, porque eu acho que isso ia fazer com que elas se sentissem mais incluídas nessa decisão. E de fato, Kourtney, aí você teve uma retomada de consciência mesmo. E gente, ela nem ligou pro Mason. Isso já diz bastante, porque tem um histórico aí de atrito entre Kourtney e Mason, que a gente inclusive vai entrar no vídeo mais pra frente. E detalhe que no reality mostrava muito a relação do Travis com o Chuva, Travis com a Penelope, mas pouco se fala da relação com o Mason. Só que até os que estavam de boa começaram a reclamar depois de um tempo. Mãe, para de ficar lambendo o Travis, mano. Eu achei muito prematuro, inclusive, ele falar, tipo, meu Deus, acabaram de ter um bebê, vão querer ter outro? Tipo assim, não tem nem 10 anos. Isso foi lavagem cerebral do Travis. E a Penelope também já demonstrou sua insatisfação com essa lambição da Kourtney com o Travis. Mãe, para de lambeção. Mãe, para de lambeção. Gente, a pobre menina precisou dar um certificado pra mãe parar de ficar lambendo o Travis. Sem se contar que até o comportamento não precisava nem estar se lambendo. O comportamento da Kourtney também começou a incomodar a pobre da Penelope. E assim, a Penelope na família, eu sei que ela é muito nova. Mas é uma das mais com a cabeça no lugar ali. Logo, a Kourtney era mais discreta na família, né? Sinceridade é uma das qualidades da Penelope, né? Agora, perceba que eu falei do chuva da Penelope porque, de fato, eles estavam convivendo com a Kourtney. Já o Maison, aí que a história começa a ficar um pouco mais obscura. Eu não sei se você reparou, mas o Maison, que sempre apareceu no reality das Kardashians, simplesmente sumiu de uma hora pra outra. Ele até foi no casamento da Kourtney, mas não apareceu nas câmeras. E, aparentemente, ele não suportou conviver com o Travis. E nem com a Kourtney, né? Porque ela mudou bastante. Um dos motivos seria a alimentação e a rotina da casa, que mudou completamente depois que o Travis chegou. Todo mundo tinha que ser vegano. Inclusive, tem uma cena do reality que tá todo mundo jantando. E aí, vem umas comidas bem michuruca. E você vê que o Maison é o único dos filhos que não tá presente na mesa. Eu amo isso porque nós todos nos conhecemos. Eu amo isso porque nós todos nos amamos. Eu amo isso porque nós todos nos amamos. E todos os filhos tiveram tantas memórias com os outros, essa trouxinha de alface. Tipo assim, gente, eu já fui vegano por muito tempo, tá? Tem comida muito mais gostosa do que trouxinha de alface. Eu gosto de relaxar. E essa é a minha peça. A palma da Penélope, tipo... Meu Deus. Como eu vim parar nesse circo? O meu ponto mais alto é beber matcha. Aí o Travis também é pick-me, né? Vamos combinar. Para além dos filhos, até a Chloe já ficou meio incomodada, né? Tudo bem que se era pro reality, tinha um pouco de encenação ali. Mas se tinha um pouco de encenação, um exagero, é porque de fato algo acontecia por trás das câmeras, né? Esse, inclusive, eu acho que é um dos outros motivos pelos quais o Maison decidiu se avastar da mãe, porque essa hiperexposição pra um adolescente que já tem mais um entendimento ali da vida e de como as coisas funcionam, fica meio cringe. Fica meio vergonhoso. É muito constrangimento pro pobre do adolescente ver a mãe lambendo o padrasto, né? Eu nem sei se ele considera o Travis padrasto, mas... Perceba que quando o Travis foi dar parabéns pra Courtney, a primeira foto no carrossel, beleza. A segunda, fofa, ela com o filho. A terceira, fofa. Aí já começa a ficar estranho. A cara da pobre da Penélope e do Rain ao fundo diz bastante. Aqui ela já tá pelada, na parte de baixo. A última foto... Imagina o pobre do Maison chegando na escola e falando assim... Nossa, foda-se a mãe do banheiro! E o menino sumindo assim, ó, no chão, derretendo. Sem se contar que o Maison, pelo menos, pode contar com o pai, né? Então, tipo, ai, vou me afastar da mãe, vou pro meu pai e aí vai criando uma polarização. Ai, que meu pai é muito mais legal do que minha mãe. Que ele não faz eu passar vergonha, etc e tal. Sem se contar também que tem aquela coisa do tipo assim... As irmãs, como um todo, foram se afastando do Scott, né? Então, meio que o Maison, com a adolescente, ele sempre vai pegar o lado assim... Nossa, eu quero ser melhor que todo mundo. Vou dar atenção pro meu pai. E aí o Scott se aproveita disso também, né? Que ele tem feito um papel de cachorro abandonado. E mais do que isso, também seria um jeito do Maison comunicar que o Travis não vai substituir o pai dele. Por mais que o Travis tenha tentado bastante, né? Ser mais presente na vida da Penélope, do Chuva. E por fim, o Maison é um adolescente rebelde, né gente? Vamos combinar. Outro apagamento de identidade da Courtney seria o estilo dos casamentos, né? Não vou entrar muito nisso, porque já tenho toda uma análise dos três casamentos de Courtney aqui nos cards. Mas, tenha certeza que esse clima meio gótico, ultra romântico, melódico, não tem nada a ver com a Courtney. Sem contar várias vezes que o Travis ou a Courtney tentaram deixar claro que eles sempre queriam estar isolados do resto do mundo. E que queriam o máximo possível que fosse só os dois. No nascimento do Pob e do Rock, queria que fosse só os dois, mas a Mamacris deu um jeito de entrar lá. Aí a Courtney até falou assim, nossa, pensando bem, acho que foi até bom, né? Minha mãe participar disso. Viagens que eles fizeram. O casamento em si, eles queriam que fosse só os dois. Até que teve três cerimônias. E, nas entrelinhas, ou nem tanto, isso deixa uma mensagem muito clara, né? Afastar a Courtney da imagem das Kardashians como um todo. E, gente, querendo ou não, é família. Trocar a família por macho nem sempre é a melhor das opções, né, Courtney? E já que a gente tá falando de Kardashians como um todo, não tem como esquecer que o Scott, mesmo separado da Courtney, ainda fazia parte da família. Todo mundo dava ali um jeito de incluir ele nas comemorações e etc. Aí, depois que o Travis chegou, tava acontecendo meio que um soft block das irmãs. É como se silenciosamente elas estivessem cortando o Scott da vida delas. Tanto que deu briga, eu não sei se você lembra, com a Sensal. Detalhe que o Scott sempre foi muito próximo da Sensal, né? E esse afastamento só foi aumentando à medida que o relacionamento de Courtney e Travis ficava cada vez mais forte. Tanto que a Khloe, nossa psicóloga da família, né, a Anaí, ela até perguntou pro Scott qual que ele se sentia em relação à Courtney e Travis. É... a boca de ovo. Ai, gente, eu sei que o Scott é tóxico, mas deu uma dozinha. Porque, assim, ele perdeu o pai e a mãe, meio que a mamãe Cris adotou ele, né? A cara de psicóloga da Clover. Inclusive, as Kardashians meio que cansaram, assim, de dar um chega pra lá no Scott suave e colocaram ele numa situação que não foi das mais confortáveis. Mas, querendo mostrar pra ele, tipo assim, olha, Scott, você quer fazer parte? Beleza, senão vai ficar muito confortável. Então, por favor, quero te mostrar que talvez você mesmo não queira estar presente. E aí, nesse jantar lá na casa da mamãe Cris, o Scott cumprimentou o Travis e a Courtney. Não foi, assim, dos mais calorosos o encontro. E ele ficou chateado, né? Com a lambeção dos dois. Mas, vamos combinar aqui com o Scott também não é todo esse santo cachorro abandonado. Inclusive, eu acho que ele está gostando de bancar esse papel pra receber mais atenção das irmãs e mais do que isso, ganhar a preferência dos filhos. Tanto que ele até voltou a aparecer no The Kardashians. Parte porque tava muito chata a lambeção de Travis e Courtney, mas também pra dar uma equilibrada ali na audiência. Inclusive, uma coisa que contribuiu pra afastar a família ainda mais foi a famosa viagem pra Austrália que apareceu no The Kardashians que todos os filhos estavam presentes, exceto o Mason. E aí, fontes disseram ao Daily Mail o seguinte, abre aspas. Scott sabe que Mason não queria sair de férias com a mãe por causa de Travis. E antes de Travis, Scott e Courtney viajavam de férias, não como casal, mas como pais separados que cuidam juntos de seus filhos. Inclusive, gente, a Courtney já viajou com o Scott na época que ele tava namorando a Sofia Rich. Mas o contrário, nunca aconteceu. Até porque eu tenho certeza que o Travis não gosta do Scott. E tá certo, né? Porque o Scott também fez muito mal pra Courtney, mas é pai dos filhos. E eu acho que eles têm que encontrar ali um equilíbrio. Mas parece que o Scott também não vai deixar passar, porque quando tava a Courtney, o Travis e os filhos lá na Austrália, ele postou uma foto com o Mason dormindo do lado dele no avião e colocou assim, ai Mason, amigo pra vida toda. Sentiu, mas também quis cutucar a Courtney. E assim, se a gente for analisar o passado, eu acho que teve um momento crucial pro Mason se distanciar da Courtney como um todo e não tem a ver só com o Travis. Lembra quando ele fez aquela live lá no Instagram e ficou contando fofoca da Kylie que o Travis Scott e a Kylie não estavam mais juntos? A Courtney decidiu intervir e deletou o Instagram dele depois que ele fez essa live. Errada de um todo, não tem. Mas o jeito que ele reagiu, ele ficou com raiva, né, gente? Tipo assim, minha mãe atrapalhando aqui o meu rolê. Você vê que essa coisa de adolescente rebelde não é de agora. Tanto que quando isso aconteceu, menos de 24 horas depois, ele tava no TikTok fazendo live. Desobedeceu a mãe, sim. E aí ele falou o seguinte, O meu Instagram, ele foi deletado porque eu era, abre aspas, muito jovem e também porque eu viralizei. Era pra eu ter 2.7 milhões de seguidores nesse momento se a minha conta não tivesse sido deletada. O tempo passou, o Mason fez 13 anos e acabou que ele voltou pro Instagram. Mas dessa vez, não com carinha de bebê, tá? Aí ele já tava um menino bem diferente do que a gente tava acostumado. E, inclusive, com restrições. Tanto que nas fotos só pode comentar as pessoas que ele segue. E você vê que só tem comentário de Kardashian nas fotos, né? A Kika falou que, meu Deus, você realmente tá no Instagram, né? Não esperava. A Chloe também falou que não esperava que isso estivesse acontecendo. E a Cortençal comentou assim, Ai, meu primeiro bebê. Tentando dar uma amansada, né? Não tá de toda errada, né, em tentar amansar o Mason. Porque em outra ocasião, quando teve um jantar na casa da Kylie, eu fiquei meio preocupado pela Kourtney, tá? O jeito que o Mason reagiu ao abraço dela, ele nem abre os braços. Ele vira a cara enquanto a mãe tá dando um abraço nele. A Kourtney já falou que ela se sente culpada, tá? Principalmente porque é menino demais pra ela dar conta. E assim, não são só os filhos dela, né, que entram nessa conta. Tem também os três filhos do Travis. Ou seja, é culpa vezes sete. A pobre da culpa materna. E assim, o Travis como pai é até bem liberal. Mas eu acho que o Mason não aceita justamente porque ele não quer que o pai seja substituído. O Scott já tá distanciado da família. Então, por um lado, eu entendo a cabeça do Mason de querer ficar com o pai, mas também não precisava ficar com raiva da mãe, né? Acho que falta aí um diálogo, com certeza. Principalmente da Kourtney com o Mason. E o Caveirão não é bobo. É claro que ele vai querer se aproximar de Penelope Rain, porque é mais fácil, né, de conquistar a criança do que um adolescente. E parece que só os filhos da Kourtney que não estão muito felizes com a aproximação das duas famílias. Por quê? Por outro lado, os filhos do Travis estão bem felizes, né? Quem não lembra da vez que eles foram apresentados pra família Kardashian formalmente? A Alabama estava dando 3 mil pulos de alegria por dentro, porque a gente sabe que ela é muito fã da Kylie e da Kika, né? Das Kardashians como um todo. A Sensal, gente, amou. Dá pra ver na cara dela, ó. E eu amo que nesse encontro, apesar de ser um encontro de família, tinha um monte de amigo dos dois lados. Tanto amigo dos filhos do Travis, quanto amigos das Kardashians. Agora, uma coisa que evidencia o controle que o Travis exerce na vida da Kourtney é quando ele escolheu sozinho o nome do filho novo deles. O Rocky 13. Tem todo o significado, né? Ah, é que eu amo rock e o 13 vem porque é o guitarrista da banda Suicidal Tendencies. E aí a Kourtney só fez. Aham, tá bom, pode ser. Eu acho que um filho dos dois marca um novo momento ali na vida de Kourtney e Travis, né? E também acho que foi um novo marco de distanciamento na relação com as Kardashians. Porque a gente sabe que as Kardashians não são muito comuns na hora de escolher nome, né? E a Kourtney não teve influência nenhuma no primeiro filho dela com o Travis. E acho que vai ser o único também, né? Do casal. Então seria um jeito do Travis falar assim, Olha, Kardashians, vocês tinham influência até aqui. A partir do nascimento dessa criança, ela não vai ser conhecida como uma criança Kardashian somente. Tem um homem barqueiro aqui, tá? Claro que também não vou colocar a Kourtney como vilã porque ela tem vários motivos pra se distanciar das irmãs. Até porque é uma relação complicada, né? Em The Kardashians, esses momentos continuaram. Por exemplo, teve a pressão que a mamãe Kris jogava na Kourtney pra ela ter um negócio dela. Tiveram as inúmeras brigas da Kika com a Kourtney falando que ela é a menos interessante de se olhar. O mais icônico não tem como não ser a briga delas que a Kika até deixou um pedaço de si na parede, né? A Kourtney jogou garrafa na Kika. Elas saíram no tapa e a pobre da Khloe tentando separar, mas nem tanto. Eu sei que é um assunto denso, mas aí eu te pergunto. Será que a Kourtney tá se aproveitando e se entregando pra viver um relacionamento tóxico com o caveirão que gosta de controlar ela e afastá-la da família dos filhos? Ou é apenas paixão demais e a mulher está vivendo e deixa ela aproveitar o momento? Quero saber o que você acha aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.